Eu estava andando novamente no Minecraft até que do nada o Roxo começou a puxar o meu pé O que será que ele vai querer comigo? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai, por favor, não vem atrás de mim não Vai aqui Sai de perto de mim Eu vi você Caraca, gente, o Blue tá atrás de mim já faz tempo Eu tô tentando achar uma chave pra cá, mas eu não consigo Eu tenho que sair dessa fábrica o mais rápido possível Ah, pelo menos eu consegui pegar uma das caixas Agora eu posso talvez me esconder dele Isso, isso, boa, boa, tá Tudo bem, eu tenho que voltar pra cá as caixas e tentar achar alguma chave Alguma coisa assim, será que tem alguma chavinha pra eu poder sair dessa fábrica? O problema é se tirar um daqui Olá, garotinho Eu sou o Purple Quem é você? Purple Purple Você é o brinquedo roxo? O roxo É isso Ai, meu Deus, o seu, você é muito feio Sério Feio Ai, mas eu vou sair daqui e vou acabar com você Ah, é, você tá preso aí Tá, tudo bem, o que você quer, rapaz? Ai, tu tá precisando de uma chave Uma chave? É, eu tô precisando da chave pra sair daqui Você tem a chave aí? Eu tenho a chave aqui comigo Ah, eu não acredito não Não acredita? Tá, tudo bem Mas o que você quer pela chave? Ai, eu preciso de uma chuda pra acabar com você Certo alguém aí Certo alguém? Sim, o Blue O Blue? Você quer pegar o Blue? Ih, eu quero puxar o pedeiro Tá, tudo bem Mas eu vou ficar bem longe do senhor Só que eu preciso que você venha pra cá Eu venho mais perto? Pra te entregar a chave, do mesmo Tá, vou chegar só mais um pouquinho mais perto Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar ele pra cá? Isso, entra cá Ai, ai, ai Ai, 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 me solta Ai, me solta Não, 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 moço, moço Eu não fiz nada, não Ai, só Seu braço é muito forte Não, 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 não Ai, ai, caraca Ai, me solta Me solta O que você tá fazendo? Ai, não, não, não Não me coloca dentro dessa cela Não me coloca Eu sou só garoto Eu sou só garoto Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô fazendo nada Eu tô fazendo nada Ai, ai, ai Não me joga aqui não, moço Caraca Ai, cabeça Ai, garoto Que lugar é esse? Ai, cheiro esquisito Tá no esgoto Cruz Eu tô agitando Esgoto no meu lugarzinho Ai, meu Deus Sério Mas, moço Por que você fez isso? Sério Eu não fiz nada Pra o senhor Ai, você pode ver Minha janta mais tarde Oh, o que? Janta mais tarde Olha Você vai me ajudar Ou não vai? Tá, ajudando o que? No Brook? Você falou? Não entendi nada Sim, eu quero puxar o pé dele Eu quero vingar dele Mas por que? Ele fez alguma coisa pra você? Sim, ele fez Ele roubou alguma coisa sua? Resistiu Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Ah, eu te ajudo Mas o que eu vou ganhar com isso? A chave pra sair daqui? Sim, eu tenho a chave Ah, na verdade Ah, tá Me dá Me dá Me dá Me dá Ai, você comeu Você vai vomitar ela? Sério? Eu só vou te dar Depois que você completar outra tarde Ai, tá bom Tá bom O Brook também não gosta de mim Ele quer me comer Ele fica aí Correndo atrás de mim Falando Tá com fome Eu tô com fome Ai, caraca Tá até friozinho aqui Gostou do meu cafofinho? Eu gosto Do meu esgoto Gostar é uma coisa muito forte É muito gostoso Aqui Tá, tudo bem Então é só trazer ele pro seu bueirinho aqui E você vai puxar o pé dele? Sim, eu vou puxar o pezinho dele Ai, meu Deus do céu Amor Você é estranho saber disso? Estranho Sim, muito estranho Estranho é você aí Ah, tá bom Seu amigo Tá bom, tá bom Vou chamar ele Ai, meu Deus Você tem que Vai logo Ai, tá bom Calma, calma Vou tentar aqui Boa, passei Tá, tudo bem Ô, moço Eu já voltei, tá? Tá bom Vai logo Tá Fica um pouquinho mais pra baixo Ai, boa Fica escondidinho Fica escondidinho Ai, onde tá esse Blue? Agora eu vou ter que caçar ele todo Nessa fábrica Tá Ai, medo, medo, medo Ai, vou preparar até a caixa aqui Já vou até segurar aqui Com o que começar a aparecer Eu já fico aqui esperto Já fico esperto Ahm Beleza, beleza Ele tá aqui do lado Calma Pedro, Pedro Toma cuidado Ai, deixa eu vir aqui Ai Choveu Meu Deus Então o binário do chuveiro Ai, vou passar a água Que é gostosa Inclusive Eu vou tentar voltar Pra colocar a caixa Eu tô morrendo de sono Ai, que caramba Meu Deus Tá Tem que atrair ele lá Pra aquele buraco Tem que procurar aquela criança Pra deixar isso Pra depois Ai, meu Deus Vou passar no museu Ai, deixa eu ver Como tá meu ex Ai, que lindo Ai, meu Deus Tá, ele foi lá pra frente Tá, eu tenho que trair ele lá pro roxo Senão o roxo vai me acabar Acabando comigo E ele falou que tem que ser aquele bueiro Tá Aonde que ele foi? Ixi, sumiu Eita Meu Deus do céu Tá Esse lugar é muito grande Será que eu fui pro museu? O laboratório O que é que eu vou desse? O laboratório? Tem um laboratório aqui Teatro, tá Vou pro teatro Beleza, beleza Pra cá Mesinha Tá, eu tenho que ir lá Perguntar o roxo Só naquele bueiro que vale Beleza, tem água de esgoto aqui Eu acredito Tá, tudo bem Cadê? Pra cá, pra cá, pra cá Beleza Deixa eu ver o roxo Tá por aqui Ô, roxo Roxo Você sabe Você sabe me dizer É só esse bueiro aqui mesmo Que você vai? É só isso Que esse aqui é o principal Ai, meu Deus do céu Sério? É porque todos os encanamentos Vai pra esse quarto, né? Sim, sim Vai pra esse quarto Entendi, entendi Entendi Tá, tudo bem Eu vou tentar chamar ele Aí você põe o pé dele na hora, tá? Tá bom, por aí já Já posso Tô muito ansioso aqui, olha Tô ansioso? Beleza, tá Ô, não pega no meu pé de novo não Eu não sou ele não É que tô ansioso Ai, ai Me solta Pelo amor de Deus, hein Tá, tudo bem Ai, cara Pesca Meu Deus do céu Tá bom, relaxa Tô indo, tô indo Tá, eu vou ter que ir de caixa Oi, Blu Tudo bom com você, cara? E aí? Oi, criança Ai, sua criança Subiu essa criança? Eu não sei porque Ele não enxerga a gente Eu queria achar ela Aí, beleza Boa, boa, boa Tá, tá, tá Vai, 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 vai Ô, ó, Blu Tô logo atrás de você aqui Vai, cara Que criança Vem cá Sai daqui, bicho feio É agora, hein É agora, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que é isso? Pega ele Ai, boa, boa, boa Pegou, pegou Eu acho que pegou Tá, tudo bem Pegou? Pegou? Calma, calma Beleza Ô, pô, pegou? Pegou? Que engraçado Pegou, pegou, pegou? Pegou ele? Peguei, peguei Tá, tudo bem Vem, garoto Agora é só fez Ai, ó, ó Ai, ó Me solta, me solta Me solta, me solta Ai, meu Deus Ai, ai, ai 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 Caraca, dói Por que você fica me puxando desse jeito? Pronto Então agora eu vou chegar aqui Me dá a chave, vai Você prometeu Ah, só um momento Não, porra Me solta Me solta Eu não te fiz nada E você pegou ela de mim E devorou primeiro Hã? Devorou o criança? Aquilo lá foi legal Foi só um bracinho Que eu peguei Depois Devorei o corpo inteiro Ai, vai Me solta daqui Não Eu quero voltar pro meu crime Tô aqui, moço Sai da caixa Eu tô te vendo Ah, você me vê dentro da caixa Sim, vem cá Tá, tudo bem Ai, garoto Você era amigo dessa criança Ai, moço Vem cá A gente limpa aqui em você Meu Deus Isso, obrigado, garoto Tá Ô, Blue Desculpa aí Mas você tava atrás de mim Assim Eu vou ter que deixar você aí Por enquanto, entendeu? Mas, ó Fica tranquilo Não vai puxar coisa nenhuma Não vai puxar coisa nenhuma Ai, meu Deus do céu Vem cá, fica mais esperto Vem cá Eu posso te dar um brinquedo, garotinho Brinquedo? Sério? Sim Caraca, sério? Brinquedo, brinquedo Vem cá Meu pé, não Não, não, não Não, não Ai, ai Para com Sobe embora Ah, que cara estranho Sério, tudo bem Tá, agora é só pegar essa chave E achar saída Onde que fica a saída? Eu não sei Onde que fica a saída Ai, meu Deus Vou ter que dar toda essa fábrica Achar uma saída daqui? Não é possível Não é possível Calma, calma É... Roxu Roxu Oi, garoto Vem cá, rapidinho Só para te perguntar um negócio assim Básico Não é, mas... Vou te puxar de novo Não, não Não vem puxa Ó Você sabe por acaso Assim, assim Circunstâncias e tal Eu estou com um pouco de medo Você sabe onde é a saída? Sei Você quer a saída Onde que é a saída? Porque eu não sei onde é É perto de um xadrez Agora eu sei onde é É um chão xadrez Tu vai ver Chão xadrez? Mas é lá Está cheio de caixa Isso, preto e branco Isso Ai, meu Deus do céu Tá bom Não, pode ficar aí Não, pode ficar aí Não, pode ficar aí Pode ficar aí Eu vou sair Fica tranquilo Fica tranquilo Eu estou saindo Ai, meu Deus Não vai sair não Ai, meu Deus Meu Deus, estou com medo Tá, onde que eu encaixo Essa chave agora? Hum, eu acho que está fei... Oi Então Não sinto muito Mas está fechado Está fechado? Eu vou ficar preso aqui Eu estou vendo aqui Que era para ter uma porta Vem aqui na frente Mas não tem uma... É... É... Você vai ter que ficar aqui Por um bom tempo Você acha que... Volta para o seu bueiro lá Não, não Pode ir para o seu bueiro Pode ir para o seu bueiro Vamos lá Não, não Não, não Ai, corre, corre, corre Não, não, não Eu não quero nada Eu não quero nada Mô, sério Ó, eu estou de boa Eu não quero mais É estranho Ó, ó, ó Pórpore Eu já te ajudei, né Sim, sim Você podia botar para o seu bueiro Aqui, ó Ó, ó Entra aqui, ó Isso eu esgotei, ó Está vendo? Isso eu esgoto É, vai lá para a sua casinha Vai lá para a sua casinha Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu Tá, eu tenho que achar outra saída daqui E se eu não achar logo Eu vou ficar maluco Aqui, boa, boa, boa Acho que por aqui vai ter uma saída Eita Nossa, esse malo de segurança Será que eu posso mandar mensagem para alguém? É isso Vou tentar para alguém Vai Um, nove, zero Um, nove, zero